Música Vendo minha vida, cada dia com mais ódio Roubando sempre em direção a morte Já consegue mudar, já não adianta Meus seus se encontram na vida de um revolver Vou beber de ódio A vida só de um bruscão Vendo de ódio Mataram morrer, não sou o som Música Alô me persegue, minha pele nunca fura É o que dispara, sua vida já não pulsa Do que mataram, que eu sobrevivo de ódio Vou beber de ódio A vida só de um bruxão Vendo de ódio Mataram morrer, não sou o som Música Andando pelas ruas Dura em suas vidas A voz que se aproveitou Dizem-se um pouco de ódio Conforme de um presente Consalho do seu futuro Corpo se abontou No mundo que se consente Mundo de ilusão Sem futuro Sem futuro Sem Feliz de mate Vida a beender Me espero todo dia Como a situação De rila de morter Qual do dia perceber Que não passou onde eu posso achar Mundo de ilusão Sem futuro 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 Um dia sobrinho Todos se me tiram a dobrar Eu cantar pela terra davale afiada E cançassem uma Falsis bancada Falsis bancada Falsis bancada Falsis bancada Pena falsis bancada E vejo sem aprisionado Falindo Falsis bancada Pena falsis bancada E cançassem E deixas ter ouvido Forças embalcadas, forças embalcadas, forças embalcadas pelas forças embalcadas Forças embalcadas, forças embalcadas, forças embalcadas pelas forças embalcadas Se o seu corpo está a poder de alguns acordes Falando os sons e panos de Deus é da morte Não se pude ruim no que te faz acreditar Existei em problemas, não pode se preocupar Socorro do som realmente cruz Atribuado Tentamos isso em nossa cidade Tocamos isso para expressar Arrubado O controle de capa de nossa cidade Estou tentando se controlar de rancor Sobensituindo os sentimentos de paz e amor Estação dos pontos, esse é o som das ruas Acho que há por hoje como isso é voltar pra quem sabe enturar Tocamos o som realmente cru Arrubado Entimos isso em nossas vidas Tocamos isso para expressar Arrubado Arrubado O controle de capa de nossa cidade muda Arrubado 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 FACOS CAUS SONTOS ESTÁLOS E ANCIDADE